Fala galera do Nubla Max, bem vindos a mais um vídeo Hoje trago pra vocês um pouco aí do Last Day on Earth Um pouco não galera, atualização aí que provavelmente chegará pra vocês, pra nós e pra todo mundo, beleza? Essas fotos galera, como vocês estão vendo, é aquelas fotos que ficam dos desenvolvedores embaixo ali na Play Store Que eles postam, ou que eles postam na página oficial deles, beleza? E essa foto aí é lá da Play Store, porém a gente não sabe se é da Play Store de fora, beleza? Estrangeiro, porque no Brasil ainda não tem, ainda não foi atualizado, beleza? Eles fizeram uma live mostrando, beleza? O que a gente pode ver aqui que tem esses muros galera, esses muros de madeira que ficaram, eu achei muito, muito massa Aqui tem umas barras ali de madeira pra segurar o muro e o muro, então aquilo ali vai proteger dos zumbis Eles vão bater, lógico, mas eu acho que vai ser um pouco mais forte, né? Vai proteger aí bastante a casa e ali ele coloca aquela mesa onde faz os pregos galera Aquela mesa ali de certo onde você faz pregos e ferramentas, ficou muito, muito da hora Parecendo muito com o Durango, mas eu achei bem, bem interessante, beleza? Esse tipo de mesa é no sobrevivência de todos, beleza? Aqui você pode ver um outro tipo de mesa, né? Que tá em azul, que provavelmente ele tá fazendo, como vocês podem ver ali Ele tá craftando, beleza? Ou fazendo algo nela, tem muitos zumbis aqui fora Muitos zumbis aqui do lado de fora do muro, como vocês podem ver Tem outra mesa aqui do lado de cima, beleza? Olha lá, ela não tá azul Tem mais zumbis ali fora e o muro em volta, rodeando, né? Cercando a casa, ficou muito massa E tem o banheiro dele aqui, ficou muito, muito da hora, velho Eu achei muito interessante, o jogo vai ter um potencial muito grande Já tem, né? E tá chegando muita novidade, beleza? Muito massa mesmo E aqui, galera, olha isso Naquela mesa ali, de construção Ali você vai poder construir Olha aqui, o que vai ter? Lança-chamas, galera Isso mesmo, vai ter lança-chamas Motosserra Minigun E a VSS Winstores Beleza? Galera, olha E esse tipo de arma Muito massa, velho Nem no Durango tem lança-chamas, né? Lógico, pra quem jogou Muito massa mesmo Eu achei interessante E em vez de você craftar aqui embaixo Você vai clicar na mesa, beleza? E craftar Então ficou tipo uma mesa de trabalho ali Uma workbench, beleza? Então ficou muito massa Mesmo Eu achei interessante ali o cara fazendo E tudo E fora que você vai ter mil coisas pra fazer Olha lá, ó Fala o que precisa E você vem na mesa e constrói Ficou muito, muito foda E aqui tem a barra de rolagem, galera Olha o tanto de arma Que provavelmente você vai ter direito de fazer Vai ter como você fazer Tem uma barra de rolagem muito grande aqui do lado esquerdo Beleza? E vai ter mais armas Se não tiver Eles vão implementando mais E nessa última foto aqui, galera Olha esse carro Provavelmente terá carro sim Por essa foto Porque é um carro que a gente já não conhece Beleza? E na live deles Eles mostraram Mostraram chegando de moto Então a moto já está funcionando Beleza? Vai vir algum patch Alguma atualização A moto já está funcionando Eles mostraram chegando Mas não mostraram no carro Beleza? Eu acho que eles queriam fazer alguma surpresa Ou algo assim Porém, essas fotos São os 12 desenvolvedores Então Terá carro sim Nós temos aí Helicóptero Tank O furgão E a moto Agora temos o carro Vamos ter sim Então o jogo está muito irado Está massa mesmo Nesse aspecto aqui Está ganhando o Durango Porque o Durango não tem esse tipo Mas lógico O Durango é dinossauro e tal Mas tem motos também E carro Mas lá não vimos ainda Para montar Beleza? Mas é muito, muito massa Espero que você tenha gostado Se você é novo no canal Se inscreva aí embaixo Deixa aquele like Comenta aí o que você achou É nóis, galerinha Te vejo no próximo vídeo